Quando a gente vai fazer toxina botulínica na fronte do nosso paciente, nós temos um padrão de contração muscular onde o paciente só contrai aqui no meio do músculo. Ou seja, quando eu peço para o meu paciente fazer o movimento de elevar as sobrancelhas, ele quase não sobe a caldinha da sobrancelha e ele faz bastante ruga aqui no meio do músculo. Para eu ter uma aplicação efetiva de toxina botulínica, eu tenho que bloquear aqui essa região onde ele tem essa movimentação. Mas se o meu paciente não tem esse vetor aqui, que sobe o cantinho do músculo, significa que ele não tem músculo nessa região e que eu não consigo, através da elevação do frontal, fazer o arqueamento de sobrancelha. Esse padrão de contração chama central. Se você trabalha ou tem interesse de trabalhar com harmonização facial e toxina botulínica, eu quero te convidar para assistir as minhas aulas gratuitas sobre harmonização facial, que eu faço todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, no meu canal do YouTube. Você vai participar do meu quadro que chama Harmonizando, no qual eu faço vários procedimentos de harmonização facial ao vivo com pacientes reais aqui no meu consultório. Você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre ROF, sobre toxina botulínica, sobre preenchedores, para ter sucesso na sua carreira como harmonizadora. Todo o conteúdo é 100% prático e eu vou explicando tudo o que eu vou fazendo ali ao vivo para você. E você também pode tirar suas dúvidas diretamente comigo ali pelo chat do YouTube. Super legal, né? Se isso te interessa, clique no link da descrição aqui embaixo e faça seu cadastro gratuito para assistir as aulas ao vivo comigo toda quarta. Os conteúdos são gratuitos somente para quem assistiu ao vivo comigo, né? Então clique aqui no link agora mesmo para garantir a sua vaga e não ficar de fora. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!